Foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar na região norte da cidade. O mandado de prisão foi cumprido pela equipe da Rotam, da 4ª Companhia Independente. Alício Domingues, de 46 anos, foi abordado no residencial Flores do Campo, na noite de domingo. Ele é acusado de homicídio e também já tem passagens por roubo. Ao ser questionado sobre o crime, o homem desconversou. Quando foi que cometeu esse crime aí? Tem um dia marcado que eu cometi esse crime aí? É isso que eu quero saber. Então, mas eu quero saber de vocês também, que dia que foi que eu cometi esse crime aí? Não, eu quero saber isso aí. Se falar isso aí, eu falo, eu não cometi crime nenhum. Como é que eu vou falar que eu cometi crime? Você é acusado de homicídio. Eu não sei qual homicídio, qual homicídio, que dia que foi, onde que foi. Isso aí que eles têm que falar pra mim também. Eu não posso abraçar a jaca dos outros, né? Não, né? Eu não. Mas você testemunhou algum homicídio? Você estava no dia perto? A homicídio do quê? Eu nem sei de qual homicídio que é, daí. É? Eu nem sei de qual homicídio que é, daí. Tá de inocente, na história? Da onde que é, daí? É da onde que é o homicídio, daí? É o que eu quero saber, eu tô perguntando pra você. Mas se você tá sendo acusado e não sabe, eu é que vou saber. Eu não sei, imagina se eu vou falar o que eu não sei, daí, pro senhor daí. Mas você também é acusado de roubo. Mais do quê? Roubo do quê, meu senhor? Então a justiça tá errada? Não, a justiça nunca teve errada, mas como é que eu vou assumir um negócio que eu não fiz, daí? Então você não roubou e não matou? Não. Você é inocente? Não, inocente, pode ser que eu não seja inocente, porque eu nunca fui inocente. Nem o senhor também é inocente, né? Depende a respeito do quê, né? Não, mas a respeito do quê? Que eu tô falando, senhor, como é que eu vou abraçar uma coisa? De homicídio eu sou inocente, de roubo também eu sou inocente. Então, mas de quê? Mas algumas palavras, o senhor não é inocente, daí. Depende? Não, eu não fiz nada. Não? Eu não fiz nada, eu tenho certeza, senhor, eu bato no peito aí. Eu ando aqui, eu trabalho no Mato Grosso, eu trabalho por tudo que eu canto. Sempre eu até cuido das coisas dos outros, nunca fiz nada de nada pra ninguém. Nunca consumiu nenhuma paz de perto de mim. Agora vem esse negócio de perto de mim, rapaz. Você não se envolveu em nenhuma briga, que uma pessoa acabou morrendo ou nada? Não, claro que não. Tá certo. Aqui, ó. Hoje é hora. Hoje é hora que eu moro aqui. Quantos anos, é quanto tempo faz que aconteceu isso aí? É, não sei, tô querendo saber, por isso tô perguntando pra você. Já faz um ano que eu moro ali pra ver que lá não aconteceu nada de perto de nós daí. É? É. Um ano que eu já moro ali, ó, não aconteceu nada. Como é que vai acontecer agora daí?